A educação é um dos temas mais debatidos, principalmente em ano eleitoral. Mas você já se atentou ao desempenho das universidades do ABC em relação ao ENAD? Bom, o Renan Bandeira preparou uma reportagem explicando para que serve o ENAD e quais universidades e cursos estão com desempenho satisfatório. Então vamos conferir. O ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é um teste aplicado para estudantes dos primeiros e últimos anos de um determinado curso, que tem como objetivo avaliar a qualidade de ensino dos cursos superiores que estão disponíveis nas universidades. Segundo o MEC, 7.100 universitários de instituições de ensino superior do Grande ABC participaram da avaliação no ano passado. Segundo o Ministério da Educação, mais do que avaliar a qualidade do sistema das universidades, o ENAD possibilita às instituições uma reflexão do desempenho de cada um de seus cursos de graduação, à luz de seus projetos pedagógicos. No ABC, 13 em cada 10 cursos oferecidos por instituições de ensino superior obtiveram um desempenho insatisfatório no ENAD 2017. Ao todo, 45 graduações foram avaliadas com notas 1 e 2, em escala que vai até 5, sendo que o índice adequado de ensino tem avaliação a partir de 3 pontos. O índice leva em conta a média das notas de estudantes ao fim dos cursos de graduação para avaliar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo da graduação. Entre os cursos considerados deficientes de acordo com o resultado da avaliação, 9 obtiveram nota 1, e são eles Sistema da Informação, da Fama Faculdade de Mauá, História, Licenciatura e Tecnologia e Gestão da Tecnologia da Informação, ambos da Faculdade de Ribeirão Pires, Engenharia da Faculdade de São Bernardo de Tecnologia, Engenharia sob Responsabilidade da Metodista, Sistema da Informação, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica da Anhanguera-Santo André, e por fim, a graduação de Engenharia Mecânica da Anhanguera de São Bernardo. Outras 36 carreiras também precisam melhorar seus indicadores, tendo em vista que obtiveram desempenho 2 no ENAD. Esses cursos, conforme previsto em diretrizes do MEC, que é o Ministério da Educação, passarão a partir de agora por supervisão técnica e poderão sofrer sanções caso não apresentem tendência de melhora nos próximos meses. As instituições, porém, inclusive, se impedidas de participar de programas como o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, e o PROUNI, que é a Universidade para Todos. Por outro lado, os dados do ENAD mostram que 13 carreiras oferecidas por instituições de ensino superior do Grande ABC alcançaram o conceito máximo da avaliação, ou seja, nota 5. No topo do ranking educacional, aparecem cursos oferecidos por 4 instituições, Universidade Federal do Grande ABC, Universidade Federal de São Paulo, que tem a unidade em Diadema, Fundação Educacional Inaciana e Instituto Mauá de Tecnologia.